A parada é a seguinte, assim, olha, a gente, toda escolha implica uma renúncia, né? Por exemplo, ó, eu ontem fui, eu e a Tati, a gente saiu de Cascavel no Paraná. Cara, as viagens são muito loucas pra sair de Cascavel, tá? A gente sai, tipo, 5 da manhã pra chegar em São Paulo, fazer conexão, ir pro Rio. Chegamos no Rio, porra, treinamos, treinamos, corremos lá, fizemos um podcast com o Gabriel, saímos de lá, chegamos de madrugada, fomos dormir uma e meia, pegamos o voo 4 horas pra estar cedo aqui. Fizemos tudo que a gente tinha que fazer na empresa hoje, que é, porra, a menina, meu irmão, botei a galera pra jogar pingolinho hoje, falei, 2 mil e 500 pra vocês, seus filha da puta, quem ganha essa porra desse pingolinho, os moleques quase se mataram na porra do bagulho lá. Bagulho louco, Gormil, que se eu soubesse ter dado 5 mil pra bagulho, que eu dou dinheiro a rodo pra todo mundo, pra nem botar pra fuder o bagulho. Meu irmão, pensa no ódio ali, na força do ódio. Saí de lá, tô no Snyder, saí do Snyder, amanhã o voo é 4 e pouca. Não, 1 mil e 20, amanhã a gente treina 1 mil e 20. Vou, chego, tem dentista, nasce, porrada, tô sem ver, meu irmão, na fase de vida que eu tô, a pergunta é, qual é? Ô, Snyder, pare e pensa. Hoje você tá me conhecendo aqui a história, não é? Pega um cara do meu, que chegou onde eu cheguei, e pede pra vir num podcast aqui pra ver se o nego vem. O nego não vem, porra. Não vem. O nego fala, ah, quer saber, mas essa porra não. Meu irmão, a parada é a seguinte, escolha. A minha escolha é, porra, primeiro que, ó, bate aí, conhecer você já ganhou a minha vida, cara. Tipo, conhecer gente boa. Resultado, porra, abra a mão da porra toda pra chegar lá. E se você tem um sonho, você já sabe, tu vai assumir a PM, tá? Vai ganhar menos, mas, porra, isso é o que tu quer fazer, meu irmão, o negócio não é dinheiro, é...